É, teve lugar que a gente ficou em lugar ruim, que depois que a gente descobriu que a gente tava num pico perigoso da cidade, sabe? Aí o pessoal do Rolso, não, vocês não podem andar aqui sozinhos. E a gente tinha andado tudo já. Já tinha feito, né? Na Bolívia a gente passou por isso. Em La Paz, o cara, não, esse bairro vocês não podem andar sozinhos. A gente já tinha andado com câmera, já tinha ficado dois dias passeando por lá e nem tchum. A gente em Potosí, que eu acho que a gente foi meio perseguido e a gente ficou com medo. Como assim? Sim, a gente foi... Foi em Potosí? Eu não lembro. Foi. Acho que foi, né? A gente resolveu ir explorar a cidade e a cidade tava bem vazia, não lembro se era um feriado. Eu tinha alguma coisa assim, porque a cidade tava extremamente vazia. E aí a gente falou, ah, eu olhei no mapa, vamos conhecer essa igreja aqui. E a gente começou a andar por uns lugares cada vez menores, assim, sabe? E ia subindo, era sempre pra cima, porque a igreja tava no topo. E aí a gente passou por rua sem saída e tal. E aí dois caras começaram a andar atrás da gente, mas assim... Não era um caminhar normal, era um caminhar, assim, de ficar olhando, a gente olhar, a pessoa encarar, dar um passo... Andar mais rápido, eles andarem mais rápido. Nossa, a gente começou a ficar desesperada. É a pior sensação do mundo. Aí também tá escrito turista na nossa testa, porque eles são muito parecidos, assim, fisicamente mesmo. Quando você vai lá pra... Na Bolívia, né? Na Bolívia, principalmente. Mas no Peru também, né? Eles têm os traços, né? Até indígenas, assim, muito fortes. Dos povos incas também, né? Então, assim, fica estampado quem é turista e quem não é. Então, tem que ficar esperto quanto a isso, onde você tá andando. E a gente tava muito relaxado em certo momento da viagem, sabe? Tipo, sabe? Já de tá confortável onde você tá. Sim, sim. E de repente... Tá com frio. E de repente, ela viu que tinha um... Em plena luz do dia, tinham duas pessoas meio que perseguindo a gente. Luz do dia. O que vocês fizeram? E o que que deu? Aí andei cada vez mais rápido lá. Deu aquela acelerada no passo. Com a mochila. Com a mochila. É. Dá de louco. Aí a gente chegou na igreja. E a gente achou que na igreja ia ter gente, né? Mas também não tinha. A gente tirou, acho que, uma foto na igreja e saiu correndo. Nossa. A gente foi embora. Porque eu falei, a gente não vai ficar aqui. Não vamos dar sopa, não. Né? E a gente nem aproveitou o passeio direito. E nunca mais os caras depois. Não, não. Depois não. Mas a gente foi bem rápido, né? Assim. Nossa, mano. Que desespero. É, assim. Eu acho que se eles quisessem realmente fazer alguma coisa, eles teriam feito. Porque eles tiveram margem pra isso, né? Mas a gente saiu. Dois medrosos lá. Você faria essa viagem com uma amiga? Ao invés de não estar com o Guira? Não. Não? Eu sou bem, bem, assim. Nesse ponto. Viajar tanto sozinha. Eu já viajei sozinha. Mas acho que mochilão, não. A gente conheceu várias mulheres viajando sozinhas, inclusive em mochilão. Agora também. Viagens mais recentes. Amigas também. Mas eu acho que eu ainda não conseguiria, né? Eu tenho um pezinho atrás. É, eu também não. Tenho medo. Eu não consigo. Você iria de uma boa, assim? Ou também rola um medinho, assim, de... Então, eu nunca viajei sozinho, né? Nunca? Nunca. Então, é até uma experiência que talvez eu gostaria de ter só pra falar. Viajei, já sei como que é. Mas ficar sozinho pra você é de boa? Ou você não sempre tem que estar à companhia de alguém, assim? É, eu acho que... Eu fico muito bem sozinho. Mas pra viajar, eu acho que eu sentiria... Sentiria falta. Mas eu costumo socializar bem. Então, se eu tivesse num ambiente mais sociável, tipo um hostel, assim, eu acho que eu me viraria... Hoje, principalmente, que o inglês tá um pouquinho melhor, né? Mano, imagina. Nossa, eu não sei. Eu também não viajaria. Inclusive, eu ia fazer uma viagem pra Colômbia com a minha mãe. A gente ia pra Cartagena e pra... Qual que é o outro? Meu Deus do céu. Bogotá? Não, Bogotá é... A capital, meu Deus do céu. Bogotá é Bolívia, né? Não, Bogotá é Colômbia, né? Bogotá é Colômbia. Então, Bogotá. É, Bogotá, então. Então, tá certo. Tá certo, é. Bogotá. Bogotá e Cartagena. Só que, cara, a gente, nós duas, etc, 20 dias. Meu. Que delícia. Eu comecei, eu fiquei com muito medo. Comecei a sentir medo, 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 muito medo. Minha mãe também. Eu fiquei com medo, eu falei, meu, mas a gente sozinha lá, se passarem, pegar táxi, se o táxi passar a perna na gente, papapá, comecei a ficar com medo, 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 medo. Um dia antes da gente ir, eu e minha mãe pegamos Covid. Caraca, não era pra ser. Não era pra ser, tá ligado? Eu e ela, a gente tava com muito medo. Pegamos Covid, aí a gente conseguiu remarcar. Porque a gente tinha, ela pagou só o hotel, a passagem, algumas coisas. Conseguiram remarcar, porque a gente pega o laudo que tava com Covid, etc. Mas aí rolou isso. Caraca. Mas vocês não vão mais? A gente vai, só que ela precisa tirar férias de novo, entendeu? Pra ela ir.